papel que o problema de Cogna é a turma que está segurando já há algum tempo. Já tem gente que está amargando esse loss aí já faz algum tempo. Enfim, é difícil. É um papel que é difícil você... Não acho que a empresa exergue nada disso, mas é difícil você falar em compra sem alguma demonstração de reversão. Eu não vejo nada, exceto talvez uma deriva aqui, quer dizer, é uma tendência de baixa nesse caso, no fundo de uma tendência de queda, você tem ainda um canal de baixa. Então você tem uma deriva nesse fundo, o que pode ter alguma reversão que animaria, talvez, seria no rompimento do 3 e 14 para cima. Mas difícil você comprar um papel, é quase adivinhar um fundo. No fundo de uma tendência de baixa, num canal de baixa onde não tem nenhuma demonstração de reversão de tendência, não tem um ocóio, não tem um fundo duplo. Eu não vejo nenhuma figura interessante nem diária, nem nos 60 minutos, olha, você está vendo que é um canalzinho de baixa. Então, cara, eu não não aventuraria na compra desse papel. Prefiro, eventualmente, você entrar um pouco atrasado e não adivinhar o fundo do que ficar querendo querer se posicionar no fundo. Nessa, muitas vezes, o buraco fica mais embaixo. Você vai... Aquela máxima de que... Está muito barato, está barato demais, já caiu muito. Você sabe que no mercado esse é perigoso. Você pode cair ainda mais que já caiu. Então, ficar esperto um pouco com essa de... Já caiu muito. Então, papel que eu não... Para mim, é queda. Continua queda e tem alvo... Cara, se for pegar alvos aí anteriores, resistência anterior aqui, nessa região, bem longe, aqui, região de 2,18. Coisa do tipo. Então, não digo que vai chegar lá. Pode não chegar, enfim, mas não tenho otimismo para comprar. Então, prefiro... Se só opera comprado, se só opera comprado. Quer dizer, carteira de ação comprada. Você vai comprar papel desse? Eu não acho legal. Ah, não. Eu opero em posições vendidas também. Poderia ser um risco numa vida, num patamar aqui de 3, alguma coisa assim, trabalhando no canal de baixa. Mas também com estope curto. E quem não faz operação vendida, é bom não se meter também nesse mercado por enquanto. Quando você tomar alvos, pode arder. Então, ficar esperto nisso. Mas é isso. Tendência de queda, na minha opinião, professor.